Vocês pediram e cá estou eu com mais um vídeo dos produtos que valem cada centavo Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce E bora então, que eu quero começar te mostrando todos esses produtos Mas antes, eu já quero te dizer que se tu gosta muito desse tipo de conteúdo aqui no canal Já lembra de deixar o teu like registrado E é claro né, se tu ainda não fores inscrito por aqui Já lembra de te inscrever, ativa o sininho de notificações E também vai lá me acompanhar lá no Instagram Eu deixo aqui na tela pra ti, pra que tu me acompanhe por lá E eu sempre digo isso gente, mas me acompanhem lá nos stories e vocês vão gostar demais Então vamos lá, vou começar por um produto que, nossa gente, ele é muito secular na minha vida Sim, secular, porque eu conheço ele há muito tempo Que é esse demaquilante bifásico para a área dos olhos Esse daqui diz que é para a área dos olhos, mas eu não uso somente na área dos olhos Eu uso no rosto inteiro tá gente Que é da Mary Kay Ah gente, esse produto aqui assim ó, ele é incrível Ele é muito maravilhoso E eu nunca falo em Mary Kay aqui no canal né Inclusive vou deixar aqui no box de descrição pra vocês O contato da Milena A Milena é a minha consultora da Mary Kay Eu deixo aqui no box de descrição pra vocês Vocês podem pedir pra Milena então Que ela atende vocês ali por Instagram Por WhatsApp Enfim, vou deixar aqui no box de descrição E aí gente, esse produto aqui Ele é aquele produto que remove bem a maquiagem Que simplesmente assim, eu tu sacode, tu mistura aqui E vira essa aguinha branca Deixa eu colocar aqui no zoom Pra que de repente tu nunca tenhas visto esse produto aqui Ai, ele é muito maravilhoso Quem já utilizou esse produto aqui Me conta aqui nos comentários Tu também, assim como eu, é apaixonada por esse demaquilante aqui Esse demaquilante bifásico da Mary Kay Gente, isso aqui assim ó Isso aqui é muito bom E vale sim o investimento Ele não é um produto baratinho Mas é um produto que realmente é sensacional Vou mostrar pra vocês Eu já mostrei em um vídeo, eu acho Aqui no canal Este produto Ih gente Ela teve assim Ela tem o meu coração, tá? Ela tem o meu coração Essa água micelar da Bioderma, gente Ela é maravilhosa, tá? Ela é incrível essa água micelar Ela simplesmente, ela não arde os olhos Ela é uma água assim Que limpa delicadamente a tua pele E eu recebi essa água micelar da Bioderma Gente, pra mim assim ó Ela é um produto caríssimo Na minha concepção Mas eu vou te dizer que vale demais a pena Se tu tiveres a condição Ou oportunidade, vou te dizer assim De testar Ela tem em versão mini também Que daí sai bem mais em conta Ai gente, isso aqui é muito bom Muito bom Ela trata a pele Eu só posso dizer pra vocês assim Vale demais a pena Ela é um produto mais caro Mas que realmente assim Ela tem uma tecnologia muito incrível E o fato dela não ter assim Aquela fragrância, sabe? Que agride ali o teu rosto O teu nariz, sabe? Principalmente depois que eu removi maquiagem, gente Eu trabalhei o dia inteiro De repente sentindo fragrâncias E aí Eu não quero aplicar nada Que tenha, sabe? Um cheiro forte Esse produto aqui Realmente vale cada centavo Se tu ainda não utilizaste Essa daqui Essa água micelar aqui E se tu tem vontade de investir Vou te dizer É um investimento assim Que vale muito, muito, muito A pena, tá? Eu amei Eu já disse pra vocês No outro vídeo, né? Me deixe que eu guardo A minha caixinha, tá? Eu guardo minha caixinha Assim faz volume Ocupa espaço Não importa Eu amo minha caixinha, tá? Adorei a caixinha que ela veio Outro produto, gente Que eu preciso dizer pra vocês Que vale cada centavo Não é um produto caríssimo, tá? Mas também não é um produto Assim, super baratinho É o Sangue de Dragão E o Sangue de Dragão Que eu uso É da Laslo Eu comprei o meu pela internet Então vocês encontram também Na internet pra comprar E esse produto aqui, gente Ele é assim, ó Ele é uma seiva Maravilhosa E eu gosto de usar ele Misturado nos meus cremes faciais Ele é realmente incrível Esse produto aqui Tem vídeo completo sobre ele Eu vou deixar linkado aqui Pra que tu possas entender Um pouquinho melhor Mas ele trata muita coisa Ele trata flacidez Manchas na pele Ai, gente Isso aqui, assim, ó É muito, muito, muito Maravilhoso De verdade Inclusive Se vocês quiserem um novo vídeo Falando sobre o Sangue de Dragão Me contem aqui nos comentários Que eu trago Porque eu tenho muita experiência já Do uso desse produto, né? Faz muito tempo realmente Que eu fiz esse vídeo Mas Agora já posso contar Bastante coisa pra vocês Sobre esse Sangue de Dragão Vale a pena, sim Pode investir o teu dinheiro Com toda tranquilidade Porque ele vale cada centavo No nosso último vídeo Do Vale em Cada Centavo Eu mostrei pra vocês A máscara de hidratação Da Lola O Morte Súbita A Morte Súbita da Lola E realmente, gente Ela é maravilhosa Eu amo ela Mas eu também amo E quero mostrar pra vocês Essa daqui Que é a máscara, gente De nutrição da Lola O Poderoso Cremão Quem já usou isso aqui Ai, gente Assim, ó Cabelo poroso Com essa máscara Fica maravilhoso, tá? Ele... Ela tem assim, ó Ela tem uma fragrância Incrível Esse daqui é meu potinho pequenininho Mas a minha mãe tem um potão grande, tá? E aí eu vou colocando o dela Aqui dentro pro meu Assim, pra ir pegando mesmo E tendo a minha porção, sabe? Na minha casa Ai, gente Eu amo isso aqui Eu super indico Aliás Deixem aqui pra mim nos comentários As máscaras da Lola Pra eu testar Vocês já me indicaram uma delas Que eu acho que é uma manteiga Enfim Deixem aqui pra mim nos comentários Porque eu quero anotar E quero investir nessas máscaras Pra gente bater mais papo aqui no canal Sobre cabelos Assim, colocar, né? Nesses vídeos mais aleatórios Eu amo falar sobre cabelos também, né, gente? Apesar de que vocês sabem Que eu realmente só sei testar os produtos Não sei praticamente nada sobre cabelos Amo essa máscara Super te indico Como eu te disse, né? Deixa pra mim nos comentários Uma dica aí de máscara da Lola Pode ser de outras marcas também, tá, gente? Quero deixar claro Outro produto que vale demais a pena Que vale cada centavo É esse produto aqui Ai, gente, assim, ó A Kokeshi realmente Tem um espaço no meu coração, né? Os produtos deles todos Todos Os dois produtos, né? Tanto o creme pele de porcelana Tanto o óleos de geisha Eles realmente são produtos muito maravilhosos E que eu tenho gostado demais, tá? Já faz algum tempo que eu tô testando esse produto aqui E digo pra vocês, gente Que produto incrível Que produto, assim Ele suaviza, sabe? As bolsinhas A minha mãe fez um tratamento estético E ela está usando ele à noite Misturado com óleo de rosa mosqueta E a mãe tá me dizendo, né? Que tá dando aquela aliviada aqui na bolsinha dela, sabe? Ela fez um tratamento pra aliviar as rugas E acabou que ela começou a ver Ao invés das rugas agora Agora ela tava vendo as bolsinhas Então, imaginem só E esse produto está auxiliando demais pra ela Que está com esse problema Então, já fica a dica aí pra vocês Ele é incrível, tá? A composição dele Os ativos dele Tem vídeo dele aqui no canal Eu deixo linkado aqui pra ti Pra que tu possa saber um pouquinho mais Antes de eu passar pra dois cremes faciais Que eu preciso te dizer que valem muito a pena, tá? E hoje eu não trouxe nenhum baratinho Eu trouxe um produto, gente Que pra quem tem problema com insetos Vai simplesmente amar E eu precisava botar esse produto aqui no vídeo Eu fiquei pensando muito tempo, gente Mas eu amo esse produto aqui E tenho que mostrar pra vocês Que é esse Off Family Da Johnson's É da Johnson? Que é um produto dermatologicamente testado Ele é um spray repelente de insetos Refrescância com aloe vera Quer dizer, com babosa na composição E, gente, assim, ó Ele é um produto ótimo Porque eu não gosto muito daquelas coisas Que tu tem que ficar esfregando, sabe? Ó Tu faz assim, ó Na tua pele Deixa eu ver se ele vem aqui o produto, né? Porque agora Ah, agora encheu aqui Tu faz assim na tua pele Ó E aí tu só espalha isso aqui Ele tem, assim Ele meio que Tu sente, assim, um cheirinho de álcool nele, sabe? Acho que não é álcool Mas, enfim Eu digo pra vocês, gente Isso aqui funciona mesmo, tá? Precisei usar agora nos últimos dias E isso aqui é sensacional Realmente repele até aquelas mutucas Sabe aqueles mosquitos pernelongos? Não sei como é que chama aí na tua cidade Que realmente Que deixa um negocinho preto na gente Ai, que coisa horrível, né? Ele repele tudo Então Trouxe essa dica aqui Porque realmente vale cada centavo Inclusive, se souberem aí Ou se tiverem indicações de repelentes Pra mim também, gente Por favor Deixe aqui nos comentários Porque todos os mosquitos da face da terra Eles querem me picar A gente não entende isso, né? Mas, enfim Acontece isso comigo E muito Bom Para finalizar esse vídeo Vocês viram agora Como eu tô comportada, né? Eu não boto um montão de produtos aqui Pra vocês não ficarem horas Sentado aí Na frente do telefone Ou na frente da TV Ou na frente do computador Me assistindo Mas eu amo, tá? Eu amo gravar esses vídeos pra vocês Eu trouxe pra vocês, gente Meus dois queridinhos Cremes faciais japoneses Porque simplesmente Eu amo esses dois produtos E te digo que vale sim Vale cada centavo O dia que tu quiser investir E assim Ai, nossa Eu vou comprar uma coisa cara Compre um desses aqui, tá? Eu trouxe primeiro O meu favoritão Que é este aqui Que não contém óleo de rosa mosqueta Na composição dele, tá? Que é o Meishoko Ai, gente Olha o que é a textura Olha o que é a textura Tá vendo que ele é molenga? Ai, ele é maravilhoso Deixa eu colocar ele aqui um pouquinho No dorso da minha mão Pra que tu possas ver ele Ai, gente Olha ali Olha ali A pele da gente fica uma seda Eu já falei pra vocês, né? Produto asiático é aquele negócio, meu amor É uma ida sem volta Depois que tu usar esses produtos aqui Tu vai simplesmente Te apaixonar por eles Não tem o que a gente dizer É aquela coisa Eles são incríveis de verdade, tá? Então, o Meishoko E eu deixo pra vocês também Aqui no box de descrição De onde vem os meus Que é da Vitali Beauty Eu deixo aqui no box de descrição Deixo cupom de desconto Todas as formas ali Que vocês fazem Pra entrar em contato com eles Se eu não me engano, gente Eles estão atendendo por WhatsApp E por direct no Instagram, tá? O vídeo não é patrocinado Mas é só pra que vocês saibam Porque depois vocês ficam sempre Me perguntando Qual é o local Que eu indico pra vocês E esse local É o local que eu indico, tá? A Vitali Beauty Então eles vendem esse creme aqui Ele é um creme clareador Pra pele Ele é maravilhoso Ele uniformiza o tom da pele Ele contém ácidos hialurônicos Eu posso fazer um vídeo só sobre ele Se vocês quiserem Me contem aqui Nos comentários E o segundo Queridinho Ai, gente Ele é maravilhoso Ele vale Ele vale cada centavo Se tu já investiu Nesse produto aqui Tu já sabe disso Que é o Grace One Esse daqui, gente A versão dele É o Perfect Gel Cream UV Que é o que contém Fator de proteção solar 50 na composição Ele é um produto Pra tu usar isso Durante o dia Então o que eu tô fazendo? Eu gosto de usar O meio choco à noite, tá? E gosto de usar Esse aqui O Grace One Durante o dia É claro que eu aplico O protetor solar por cima Mas eu digo pra vocês, tá? Esses produtos aqui Os asiáticos Não precisaria usar Mas eu uso sim Porque eu tenho aquela coisa, né? Eu tenho um pouco de receio aí De não ficar com a pele Totalmente protegida Esse produto, gente Ele é sensacional Deixa eu colocar ele aqui Um pouquinho no dorso Da minha mão E agora eu já mostro pra vocês Ali na embalagem A textura dele Ele é completamente diferente A fragrância dele É maravilhosa Ele contém óleo de rosa mosqueta Contém vários ácidos hialurônicos Nessa composição aqui Ele é um produto assim Contém retinol Deixa eu dizer aqui Um pouquinho pra vocês Ele contém colágeno Ele é um nove funções Contém colágeno Derivados do retinol Vitamina C Elastina Ácido hialurônico Extrato de acerola E rosa mosqueta Ele faz várias coisas Inclusive se tu quiser saber mais sobre ele Vou deixar linkado aqui pra ti O vídeo completo dele Porque senão esse vídeo Fica enorme pra eu falar Apenas de um produto Mas ele vale Cada centavo De verdade, tá? E olha só, gente Ele é uma textura Diferente Tá vendo que ele tá quase caindo ali Do pote Aqui eu fiz um escurinho aqui Pra que vocês possam ver Ele tem uma textura gel Maravilhosa Isso aqui fica incrível na pele Deixa a pele linda E espetacular Tu vai usar mais produto Tenho certeza disso E se tu, assim como eu Gosta desse tipo de produto aqui A minha mãe, gente Está usando o Grace One Pra pele De acima de 50 anos Tá? Mas a versão noturna Então tu podes utilizar Inclusive esse aqui também Tá? É indicado Eu descobri isso faz pouco tempo É indicado também Pra peles acima de 50 anos Mas eu amo ele, tá? Não vou deixar de usar Por causa disso Então esse daqui Seria o diurno E o outro Que é o vermelho O noturno Se vocês quiserem um vídeo Do vermelhinho Me peçam aqui nos comentários Eu espero muito Que tu tenha gostado desse vídeo Gente, eu amo fazer Esse tipo de vídeo Onde eu trago pra vocês Os produtos que valem Cada centavo E se tu gosta Desse tipo de conteúdo Já lembra de deixar O teu like registrado aqui E se esse vídeo Foi útil pra ti Se tu tirou Algum produto aqui Que tu não conhecia E que tu queres aí Que outras pessoas conheçam Já lembra de compartilhar Esse vídeo Já envia pro WhatsApp Pra aquele amigo Pra aquela amiga Que também vai amar saber Sobre esses nossos produtos Que realmente valem Cada centavo Se tu ainda não for inscrito Nesse canal Lembra de te inscrever Ativa o sininho De notificações E por hoje é isso Um super beijo Fiquem com Deus Muito obrigada Por terem assistido E por estarem aqui comigo E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau